E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Calam1108 e sejam bem-vindos a mais um belíssimo vídeo. Esse vídeo aqui, nós vamos jogar Rocket League mais uma vez. E galera, eu queria falar uma coisa pra vocês que estamos rumo aos mil inscritos. Nós estamos com 98,902 inscritos. Falta 98 inscritos, então você que tá assistindo aí já sabe, né? Já se inscreve aí, deixa o like e comenta aí se você joga Rocket League. E vamos começar e esse daqui é o vídeo de comemoração de 902 inscritos. Então bora lá, mas antes, já vou embaixo se inscrever no canal, deixa o vídeo grande. De like e ative aí sim, então vamos começar. Galera, uma coisa que eu queria avisar pra vocês é... Eu tô um pouco rouco, ok, gente? Se minha voz estiver diferente é porque eu tô rouco. É beleza, já estamos entrando na partida. E vamos começar. Faz tempo que eu não ando nesse estádio aqui, faz muito tempo que eu não jogo Rocket League. E eu não tô zoando. Vamos lá. 3, 2, 1, vamo-os. Eita, começamos à vontade já. Tecnica belíssima. Olha isso. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Eu joguei Rocket League faz uns 2, 3 dias. Acho que foi no dia 7, eu acho. A última vez que eu joguei Rocket League. Não! Foi no travessão. Meu Deus. O cara já... Meu Deus. Vai tudo bem, a gente recupera. A gente recupera, vai ser fácil. Confia. Vamos lá e peito. Eita. Vai pro gol direto. Nossa senhora. Tá, o cara não acertou o gol. Isso é um ponto. Meu Deus. O que que tá dando? Beleza. Eu sou a índice do jogo. Eu sou o aquecimento. Primeira partida de hoje. Tá normal. Confia. Ah, se eu tivesse jogado um teclado em mouse. Eita. Volta. Pega um litro de 100. Eita. Eita, eita. Nananana. Ó. Socorro. Explode o cara. Opa. Vantagem, vantagem. Meu Deus. Cameramãe. Por favor, pare de um pouco. Essa é o Cameramãe não. Editor, né? Eu dei uma folguinha pro meu Cameramãe. Meu Deus. Bem. Deixa a bola descer. Ah, não. 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 É porque eu comprei a figurinha da Copa hoje, é? O cara se atrasou. Chutou a bola. A bola tá lá, ó. Espera a bola vir. Hoje estou sinfone. Vai. Vai. Vai, bolinha. Não. Meu Deus. Eu vou matar esse menino. Bora. Vem pra cá. Vem aqui. Faz um Drift Carpado. Ele fez gol. Ele não fez gol. Isso é uma boa. Vamos lá. Gente, já se inscreveram no canal? Não. Já vou embaixo se inscrevendo no canal. Se proteger. Não. Pega a mão de Deus. Estamos rumo aos... Eu venci. Não. Não, 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 não. Impossível. Impossível. O cara desistiu. O moleque estava ganhando. Olha isso. Ele estava ganhando. Ele estava com três gols. Eu estava com um só. Olha o mapa novo. Não, gente. Esse cara. Ele arregou demais. Ele arregou muito. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, velho. Oi, o cara sumiu a equipe. Três. Dois. Um. Já. Só. A bola está lá. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Quando eu estou solo, eu fico um pouco mais no boom também. Gente, botem nos comentários. Quem já jogou nesse mapa novo aqui? E se vocês gostaram? Quero saber. Deixa o cara chutar. Chutou. Ah, não. Ah, não. Ah, eu ia pegar a bola direitinho. Tá. Ah, eu ia pegar a bola direitinho. Ah, eu ia pegar a bola direitinho. Ah, eu ia pegar a bola direitinho. Bora, pegou o nitro. Ah, eu ia pegar o nitro. Ah, eu ia pegar o nitro. Ok, vamos lá. Três. Dois. Um. Torçam por mim. Opa, começamos na vantagem. Agora vamos vir aqui pegar o nitro rapidão. Já vamos chutar para o gol dele. Meu Deus. Que jogada linda. Meu Deus do céu. Eu até quero ver de novo, ó. Chutei. Nossa. Mano do céu. E mais uma vitória. O que que tá dando com esses caras? O que que tá dando? Eu ganhei de novo. Literalmente aconteceu que eu ganhei de novo e... O que que eu faço, gente? Essas foram as duas partidas mais rápidas que eu já joguei. Mas se vocês gostaram bastante, já sabem, né? Já vem embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu grande like e ativem o sininho. Estamos rumo aos mil inscritos. Um forte abraço. Falou! Tchau. Tchau.